Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje vamos reagir a Anjo Caído, Beuzebú. Shumatsu no Valkyrie do Enigma. Lançamento do Enigma e Shumatsu no Valkyrie, cara. Beuzebú. Assim, o que eu tenho? Olha, eu sou Team Tesla, a gente já sabe aí o resultado da luta. Foi roubado, tá? Beuzebú ganhou roubado, né chat? Foi roubado? Concorda comigo aí. Foi roubado. Eu queria um empate, mas... Estamos gravando esse vídeo em live, tá? A gente tá gravando esse vídeo em live, então por isso que a gente vai dar uma conversadinha com o chat, dar uma olhadinha pro chat ali, mas nada que atrapalhe a nossa experiência com o vídeo do Enigma. Então não adianta comentar aí, ai, olharam pro lado. Sim, olhamos e caguei, tá? Sim, olhamos. Enfim, cara, é o seguinte, antes de começar aí, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o comentário, tá? Pegamos 30k recente, então muito obrigado. Valeu, valeu. Muito obrigado mesmo. Agora rumo a um milhão de inscritos nesse canal, eu concordo com o apoio de vocês aí. Você concorda? Eu concordo com o apoio deles, entendeu? Você deixa eles apoiarem? Não, não, eles vão apoiar. Eu não deixo, eu mando, entendeu? Ok, porque eu sou... Mentira, eu ia falar que eu sou a Sigma, mas não sou a Sigma, não. Nossa. O quê? Credo, falou uma coisa mais. É zoeira, é zoeirinha. Ui, é humor, humor, humor e piadas. Não falo nem brincando. Humor e piadas. Enfim, vamos olhar aqui a ficha. Temos aqui ficha técnica. Instrumental, letra, voz, mix e master pelo Enigma. Solo de guitarra sampleado diretamente de Sad Boot Tree da banda Metallica. Caraca. Composição em guitarra pelo Kirk Hammett. Equipe de vídeo, geração visual, Enigma e Deco. Edição pelo Deco, Nika, Nitro, Caruso e uma de Sky e Vol, CGZ, Darko e Darkus. Temos ele aqui para a artística, ilustração e também veio pela UTH, designer das plataformas digitais pelo Cycno e legendas do YouTube pelo Insanity. We love o Insanity. Simbora. Simbora, play. Beuzebu. Eita. Não tem legenda? Tá sem legenda. Beuzebu. Ah, eu conheço essa música. É. Uma face de solidão se transformou em sorriso. Porque aqueles três anjos foram meus primeiros amigos. Despertando porque a saque em minha mão. Beijo, rosa, céu, luz, Deus, amarelo. Todos mortos no chão. O coração. O propósito é o ganhar e o que eu vou me vingar desse culpado. Satanás. Muito pelo que fez. Então eu vou casar no próprio dia. Pode esperar. Essa hora vai chegar. Sigo, investigo o seu nome. Some, dame a frente, some. Meu destino é estar sozinho. Demônio, solitário, se esconde. Onde quer me ajudar, então vai pra logo. Escolha a desistência. Você me lembra a luz feia. Com toda essa sua insistência. Procurei por todo lugar e ainda não apareceu. Entre o céu e o inferno, onde foi que você se escondeu? Tantos pesadelos, só Lilith me acalma. Quanto mais me acalma, mais amor se tornou na alma. Despertando porque a saque em minha mão. Eu quero ir atacar e te feritar. Eu sinto a minha mão. Eu desastre o coração. Procurei por tanto tempo que ninguém existia. Se o amor me rendo, o ódio toma a vida. O venho está quebrado. Depois que o céu morreu. Sempre o único culpado. Pois a data sou eu. Nossa. Caraca, eu achei que ia dropar, mano. Caraca, eu sou o próximo a lutar. Nesse Ragnarok. Que a minha morte eu vou de encontro. Da maneira mais brutal. Mano, mate esse demônio. Sai o das moscas. Se eu carrego o rio. Se eu carrego o rio. Que eu vá te matar. Se ele sai de perto. Me mate o som que é viver. Depois de perder quem ama. Caraca, o Nigma teve que abaixar a voz dele, mano. Eita. Nossa. 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 E eu vou se juntar, escudo e lançar mais força Sua prisão só faz confortar, isso é brincadeirão Porque se sequer me tocar, como vai causar minha morte Entendi ter transporte, você fez um belestrass Quantas vezes eu fazer, vejo que isso é limitar Vai acabar perdendo a hora, melhor que aqui com as consequências Se me revelar fraqueza, vai morrer pra própria cien Se eu juntar a mão esquerda e direto, se tem uma vibração infernal Pelo céu, o bem mudou o pecador Nossa, arrepia aí, velho O louco Caraca Caraca Caraca, 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 caraca Caraca A próxima do Tesla, sério? O chat tá falando que próxima do Tesla Mano, Enigma do Céu Cara, ele inovou bastante Enigma do Céu Eu não sei se o instrumental inteiro é daquela outra música Ou se é só uma parte, porque só uma parte que eu reconheci Eu não sei se... é, porque ele fala aqui na descrição algo sobre isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Música baseada não, cadê? 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 Solo de guitarra assembleada diretamente Não, 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 acho que não é Isso aqui não é aquela... talvez seja uma referência de um flow É, pode ser, pode ser Eu acho que é uma referência de um flow que ele fez Mas, mano, Enigma do Céu O instrumental ficou muito bom, cheio de altos e baixos ali Enigma Eu não tava esperando que a música tava assim do nada Eu não tava o refrão bem altão Eu tava esperando eu dropar Eu achei que ia dropar e não dropava Aí eu achei que ia dropar de novo e não dropou Eu falei, ué, mas cadê? Não vai dropar? Aí do nada, eu dropou do nada É, o refrão tava vindo meio do nada Nossa senhora Mas, cara, a edição está muito linda Muito linda mesmo Cara, mano, na moral, velho Parabéns a edição Nossa, que música Olha, é uma música que... É assim, é Enigma, né? Enigma a gente já está rockzando Já é um padrão de qualidade absurdo Mas essa música tem um toque diferente Porque ele deu uma mudadinha Ele deu uma inovada Ele fez algo diferente ali E, cara, eu gosto muito Quando os artistas geek mudam algo E o Enigma fez isso Ele mudou E, sim, tá perfeito Mandou demais Edição muito linda também, cara Sim Olha, Mix Master, né? Que foi o próprio Enigma que fez Eu acredito Tá tudo lindíssimo Ele fez vários flows também Durante a música Isso que eu gostei Tipo, ele tava aqui cantando Um mais calminho do nada Não tava mais rapidão Não tava mais bonitinho E ficou muito bom mesmo Acho que realmente foi uma referência ali A outra música aqui Eu não lembro o nome pra falar qual que foi Mas peguei uma referência ali E, cara Só parabéns Eu sou time Beuzebú Então estou feliz, tá? Eu sou time Tesla E é isso Então certeza que a próxima do Enigma Vai estar bem melhor que essa Porque o Tesla é bem melhor que o Beuzebú E fala aí nos comentários você Você é time Tesla ou time Beuzebú? É o time Beuzebú Pode falar É isso, tá rapaziada Quero agradecer novamente, cara Pelos 30 mil inscritos que a gente pegou aí no canal Muito obrigadão Estamos em busca dos 1 milhão de inscritos agora Então se inscreve pra ajudar a gente aí Que vai demorar bastante anos Mas é importante que um dia a gente chega, né? Um dia Amém É isso, rapaziada Então deixa o seu like Deixa o seu comentário Agradeço de coração por tudo E bye E tchau